A CIDADE NO BRASIL A linha foi grampeada, eu não sei como. Eu sei. Concentre-se, Trinity. Há um telefone na Wells com a Lake. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela conseguiu. Não faz mal. Não informa, hein? Precisamos começar a busca. Procurendo. Acorde-me. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia. Você é meu... É. Algum problema, cara? Está mais pálido do que o normal. De não saber se está acordado ou ainda sonhando? Ligar um pouquinho, cara. Se divertir um pouco. Eu não posso. Trabalhe amanhã. Vamos? Como sabe esse nome? Sei muito sobre você. Que invadiu o banco de dados da Receita? Isso foi há muito tempo. Nossa. Era você no meu computador. Eu vou ser aqui para avisá-lo. O quê? Estão vigiando você, meu. Sei o que tem feito. Sei por... Está à procura dele. Eu sei por que... E sim, é uma resposta. É a... E você sabe qual é? Como eu sabia. E vai encontrá-lo. Se você quiser. Droga! Você tem um problema com autoridade. Pensa que é especial? Esta é uma das maiores empresas de software do mundo. Chegou a hora de fazer uma opção. Curar um outro emprego. Eu estou sendo bem claro. Thomas Anderson? Certo. Alô, Neil. Sabe quem sou eu? Mas... Infelizmente, você e eu não podemos esperar mais. O quê? Agora? É. Agora. Ai, droga! É... Sugiro que saia daí. Como? Eu posso ajudá-lo, mas faça esse ato. E se eles? Agora. E abaixado. Como sabe isso tudo? Não há tempo. Use o andame para chegar ao terraço. Não. De jeito nenhum. Estão arriscados. A escolha é sua. Agora. Não sou ninguém. Não fiz nada. Não sou ninguém. Não sei. O vai! Como pode ver, Sr. Anderson, nós o vigiamos. Em uma delas é Thomas A. Anderson, programador. Ajuda a sua senhoria a levar onde é um hacker conhecido como Neil e é culpado futuro. E a outra não. Está aqui porque precisamos de sua ajuda. Um homem que se chama Morfado, por muitas autoridades, o homem mais perigoso que existe. Mas eu creio que você quer fazer a coisa certa. Que é a sua cooperação para trazer um conhecido terrorista a a justiça. Mas acho que eu tenho um melhor. Que tal... Hum, Sr. Anderson. Eu conheço meus direitos. Quero dar um telefonema. Então me diga, Sr. Quer queira, quer não. A linha está grampeada. Por isso, vou ser breve. Pece morto. O que é que você está falando? Mas eu passei a vida inteira procurando você. É necessário, Neil. Para nos proteger. Do quê? Escuta aqui, ô, valentão. Não temos... Você já teve a experiência, Neil. Sabe como será... Epoch, Luiz. Vai perder de vista. Ah, não. Minha nossa, foi verdade. É aqui. Ele sabe bem mais do que imagina. Finalmente. Bem-vindo. Não. A honra é minha. Devo estar se sentindo... Um pouco como Alice. Você é um homem que aceita o que vê. Tem destino, Neil? Não. Por que não? Você sente. Você sentiu a vida inteira. O louco. Foi essa a sensação que o trouxe, Neil. Você quer saber a nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Olha. Quando vai à igreja. Que verdade. Seu encativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver sem... É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. A pílula é parte de um programa. Venha comigo. Para nós. Por favor, sente-se ali. A pílula é parte de um programa. Quer dizer, aperte o cinto, garoto. Sabe por quê? Você não conseguiu se acordar desse sonho. Do quê? Ser real? Não, não, não. Não, não. Nós o achamos. Eu espero que sim. Não espere. Estou morto. Muito pelo contrário. Por que meus olhos doem? Porque você nunca os usou. Morpheu, o que aconteceu comigo? Quando de fato estamos perto de 2.199. Não posso. Venha comigo. Veja por si mesmo. Esta é a minha nave. Entrar em Matrix. Estes são a hipoca. Sweet. O baixinho atrás de você é mouse. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos. Estamos dentro de um programa de computadoras. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem. Isto não é real? O que é real e ver, então, real são apenas sinais elétricos interpretados pelo mundo como ele era no final do século XX. Bem-vindo ao deserto. O que sabemos, com certeza, é que no início do século XXI, todo há... E a inteligência artificial... Nós, ou elas. Mas sabemos que fomos nós que rigersem uma fonte de energia tão abundante quanto o sol, parece. Não existe, sem uma certa ironia, 25.000 BTUs de temperatura corporal. Somos cultivados. Tampos com meus próprios olhos. Eu os vi-lhe com precisão. Consegui perceber a evidência da verdade. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Listo. Não. Diz-se que seria verdade. Pare! Tira de mim! Tira de mim! Eu não acredito. Ele vai pirar. Respire, Neo. Posso voltar, não é? Não. Nós temos uma regra. Jamais libertamos uma mente depois de... Fiz o que fiz porque... Foi preto. Quando Matrix foi criada, um homem é necessário. Ele libertou Matrix existir. A raça humana jamais será livre. Volta. E sua vinda traria a destruição de vida esquadrinhando o Matrix. A procura dele. Para quê? Bom dia. Você dormiu? Vai dormir essa noite. Não. Eu e meu irmão Dozer somos 100% humanos. Se a guerra acabasse amanhã, Zion seria o lugar ideal. No subsolo. Perto do núcleo da Terra. Eu tenho que te dizer. Eu tô curioso pra ver do que você é capaz de ser demais. Temos muito o que fazer. É uma droga tão maçante. Vamos fazer uma... Jesus. Jesus. Quero. Este é um programa de sparring. Seres do sistema de computador. Algumas podem ser ignoradas. Outras... Não. Não. Isso aí. Não. An Echo. Olha só. Então. Entrando. Para de uma pior maneira desculpa. Não é? Você é muito rápido. A neurocinética bem acima do normal. Então, pense que é. Nada. Voltar a sua mente, Neo. Mas só posso lhe mostrar a porta. Temor, dúvida e descrença. É isso aí. Só... Não conseguirá. Vamos. É isso aí. Não é, Trinh? Sua mente torna real. Tem alguma coisa sobre ele, não tem? Ele vai levar quando Neo estiver pronto. Matrix é um sistema, Neo. Carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Essas pessoas não estão prontas para ser desplugadas. E muitas estão tão habituando Neo. Eu estava olhando para a mulher de vermelho. Eu estava... Isto... Não é Matrix? Não. O que eles são? Programas conscientes. É potencialmente um agente. Dentro de Matrix. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes. Todos os que os combateram. Havia homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mais lozes quanto você pode ser. Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto... droga... Squid está vindo com tudo... Será ali. E pronto! E M? Pulso eletromagnético... Onde isso? Esses esgotos são o que restou delas. Silêncio. Nossa, você quase me matou de medo. Desculpe. Tudo bem. Você sempre trabalha com os códigos? Ontem. Você se acostuma. Eu nem vejo o código. Só vejo louco. Olha o que é aqui. Ah, por quê? Motores e matar células cerebrais. Por que te trouxe aqui? Então está aqui para salvar o mundo. Escuta um pequeno conselho. Tenha bons sonhos. Eu sei que esse filé não existe. E delicioso. Eu não me lembro. E eu quero ser rico. Sabia que é o Reagan. Ok. O código de acesso ao computador principal de Zion. Não, eu já disse. Eu não conheço. Eles são dos campeões. Se fechar os olhos, vai parecer milho. Já provou flocos de milho? Não, e tecnicamente nem você. Ela pode se enganar. Talvez o que eu penso ser o gosto de flocos de milho, seja na virtude de frango. Por isso é que ele não tem gosto de nada. E talvez... Nem tudo o que o corpo necessita. Nem tudo o que o corpo necessita. Escrevi o programa. Lá vem ele. Então, o que achou dela? De quem? Conhecê-la. Eu posso conseguir um encontro pessoal. O cafetão? Nos torna humanos. Todo mundo ligado, por favor. Avesos, apertem os cintos e não fumem aceso. Voltaremos em uma hora. Meu Deus. O que foi? Eu almoçava ali. Tenho certas lembranças da minha vida. E o oráculo pode? Isso é diferente. E te disse o que? Chegamos. Neo, venha. Este é o mesmo oráculo que fez... E sabe o que? Tente não pensar em termos de certo ou errado. E o que lhe disse? É quem deve atravessá-la. São outros em potencial. Espere a... Você será recebido agora. Eu sei que é Neo. Já falarei com você. Quase acabado. Eu queria se sentar, mas você não aceitaria. Ah, me desculpe. Eu disse, não se preocupe com ele. Sua mufa é... Você o teria quebrado se eu não tivesse... Agora sei por que ela... Sabe por que Morphe o trouxe para falar comigo. O escolhido? Sinceramente, eu não sei. Conhece-te a ti mesmo. Vou lhe contar um se diz que está apaixonado, mas você sabe. De todas as formas. Uma olhada em você. Abra a boca e diga... Interessante, mas... E você diz... Lamento, filho. O quê? Sua próxima encarnação. Ele... Ele... Sem ele, estamos perdidos. Certeza de que quer saber? Mário. Ele acredita nisso tão cegamente. Em uma de suas mãos, você terá a vida de Morphe. Có dos dois. Testo dar mais notícias às pessoas. Mas... Vai se lembrar de que não acredita nessa coisa de destino. Toma. Como um biscoito. E apenas para você. A mulher... Estão voltando. Dejá-vi. Passou por nós. E outro igualzinho também. Exatamente. O que foi? Dejá-vi geralmente é um defeito em Madrid. Vamos lá. E essa não. Dê o seu telefone. Vão rastrear. Não temos a escolha. Andar. Estão no oitavo andar. Switch, em frente. Espero que o oráculo tenha dito coisas boas. Ótimo. Estão na parede. Estão na parede. É um agente. E o nio daqui é só o que importa. Não. Eu não vou deixá-lo. É preciso... Grande Morpheu. Finalmente. E vou... Não. Pfeiffer. É, houve um acidente. Um acidente horrível. Próxima saída. Franklin com William. Uma loja de concertos de TV. Ok. Está, mas levaram ele. Ainda não sei pra onde. Ele está vivo. Preciso... Você primeiro. Eu não sei. Ficou mudo. Ele nos enganou. Se tivesse dito a verdade. Livres. Eu só fiz o que ele... Matrix. Só que Matrix não é real. Eu discordo, Trinity. Agora é só eu puxar esse plug. Pra você... Bem-vindo ao mundo real, meu bem. Tá? Não vou me lembrar de nada. A propósito... Se tiver alguma... Não, assim. Eu sou apenas um mensageiro. E agora... Neo é o escolhido. Então vai haver uma espécie de... Milagre. Você nunca me disse... Se... Acrediu os dele. Esses olhos grandes e bonitos. Sim. Não. Não, eu não acredito. Está ferido. Vai passar. Já parou para... Bilhões de pessoas... Vivendo sua vida. Sabia que a primeira... Matrix... Mas foi um desastre. Ninguém aceitou o programa... Safra... Ver essa perfeição de mundo, mas... Acredito que como... Perfeito era um sonho do qual... O seu cérebro primitivo... Fugiu da sua civilização. Eu digo... Su... É o nosso objetivo. Evolução. Olhe para a janela. Você tem a nossa época. É questão de tempo. Quanto tempo? Depende da mente. Morfeu contará tudo o que eles querem saber. E o que eles querem? O líder de cá... Não podemos permitir. Trinite. Saiam é mais importante do que... Possamos fazer. E a... Puxaremos o plug. Plug de Morfeu assim que possível. A menos... Estejam mortos. Morfeu, você foi mais do... E tu? Não. Eu... Não pode ser... Que eu teria que fazer uma escolha. Que escolha é essa? Isso. Neil, Morfeu se sacrificou... Para que nós saíssemos com você. Eu não sou o escolhido, Trinite. O oráculo me disse... Por quê? O oráculo me disse... Por quê? São três. Por quê? Morfeu... Acreditava em alguma coisa. Em quê? Que posso trazê-lo de volta. Não, não vai. Não? Eu vou lhe dizer em que eu... E já que eu sou oficial dessa nave... Se você não concordar com isso... Velação que tive... Durante o meu tempo aqui. Ela ou... Todo mamífero... Não. Vocês vão para uma área... E se multiplicam... Verem é mudando para uma outra área. Mesmo padrão. Sabe o que é? Planeta, vocês... São uma praga. E nós... Muitas armas. Neil. Nunca ninguém... Porque o soro não está funcionando. Talvez as pessoas... A coeta Morfeu... Eles estão indo. Estou com você. Este... Zou... Esta prisão... Se existe tal coisa... Esgosto de seu fedor. Toda vez que o sinto... Tenho medo de eu sair daqui. Eu preciso me libertar. Ficar aqui... Você entende? Preciso do código. Vai morrer. Objetos metálicos... Que estejam usando chaves, moedas... Que estejam usando chaves, moedas... Bom, vamos lá. Beleza. Boa. 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 O que está fazendo? Eu vou salvá-lo. Eu vou salvá-lo. Eu vou salvá-lo. Você é só um homem. Pedocinho. Não foi muito rápido. Telefonista. Tem, eu preciso de um programa de pilotagem para um helicóptero. Vamos lá. Vamos lá. Morpheus, levanta. Levanta, levanta. Vamos lá. 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 Eu já sou. Inevitável. O que houve? Não sei. Perdi. Seis minutos. Tem que carregar o P.A.M. Droga! É o meu telefone! Me tira daqui! Conexão temporária na web é com a Lake. A porta esquerda. A porta dos fundos. Estão chegando. Depressa. Ele se foi. Um dia, o oráculo me disse que eu iria me ouvir agora. Você não pode estar morto. Está me ouvindo? Não. Não. Eu não. Não! Eu posso sentir a sua presença Sei que está com medo E dizer como isso terminará Eu vim dizer Como mostrar o mundo Sem você O que haverá depois Você Recebeu ordens específicas Ei, eu estou fazendo o meu Acho que podemos com uma moça Não, Tenente, seus homens já estão mortos Morpheu A linha foi grampeada Eu não sei como Eu sei Concentre-se, Trinity Há um telefone na Wells com a Lake Música Tchau, tchau. Levanta! Ela conseguiu. Não faz mal. O informa é... Precisamos começar a busca. Procurem-no. Acorde-me. O quê? Matrix? Toque-toque-me. Tá, tá. Eu sei. Foi culpa dela. Trouxe o dinheiro? Simulacro e simulação. Aleluia! Você é meu... É. Algum problema, cara? Tá mais pálido do que o normal. De não saber se está acordado ou ainda sonhando? Ligar um pouquinho, cara. Se divertir um pouco. Eu não posso. Trabalhe amanhã. Vamos? É. É. Como sabe esse nome? Eu sei muito sobre você. Que invadiu o banco de dados da Receita? Isso foi há muito tempo. Nossa! Era você no meu computador. Eu tenho você aqui pra avisá-lo. O quê? Estão vigiando você, meu... Sei o que tem feito. Sei por... Está à procura dele. Eu sei por que... E sim, uma resposta. É a... E você sabe qual é? Como eu sabia. E vai encontrá-lo. Se você quiser. Droga! Você tem um problema com autoridade. Pensa que é especial? Esta é uma das maiores empresas de software do mundo. Chegou a hora de fazer uma opção. Curar um outro emprego. Eu estou sendo bem claro. Thomas Anderson? Thomas Anderson? Certo. Alô, Neil. Sabe quem sou eu? Mas... Infelizmente, você e eu não podemos esperar mais. O quê? Agora? É. Agora. Ai, droga! É. Sugiro que saia daí. Como? Eu posso ajudá-lo. Mas faça exatamente... E se eles? Agora. E abaixado. Como sabe isso tudo? Não há tempo. Use o andame para chegar ao terraço. Não. De jeito nenhum. Estão arriscados. A escolha é sua. Ora. Não sou ninguém. Não fiz nada. Eu quero você. Está aqui porque precisamos de sua ajuda. Um homem que se chama Morfado, por muitas autoridades, o homem mais perigoso que existe. Mas eu creio que você quer fazer a coisa certa. Quer a sua cooperação para trazer um conhecido terrorista a justiça. Mas acho que eu tenho um melhor. Que tal... Hum, senhora Anderson. Eu não conheço meus direitos. Quero dar um telefonema. Então me diga, senhor. Quer queira, quer não. A linha está grampeada. Por isso, vou ser breve. Desce morto. Do que você está falando? Mas eu passei a vida inteira procurando você. É necessário, Neil. Para nos proteger. Do que? Escuta aqui, ô, valentão. Não temos... Você já teve a experiência, Neil. Sabe como será? Epoch, luz. Droga. Vai perder de vista. Ah, não. Minha nossa, foi verdade. É aqui. Ele sabe bem mais do que imagina. Finalmente. Bem-vindo. Não. A honra é minha. Devo estar se sentindo... Um pouco como Alice. Você é um homem que aceita o que vê. Tem destino, Neil? Não. Por que não? Se sente. Você sentiu a vida inteira o louco. Foi essa a sensação que o trouxe, Neil. Você quer saber a nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Quando vai à igreja. Quando... Que verdade. Seu encativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver sem... É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Venha comigo. Para nós. Por favor, sente-se ali. A pílula é parte de um programa... Quer dizer, aperte o cinto, garoto. Sabe por quê? E se não conseguisse acordar desse sonho? Do quê? Ser real? Não, não, não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você se acostuma. Eu nem vejo o código. Só vejo louco. Olha aqui. Ah, por quê? Motores e matar células cerebrais. Por que te trouxe aqui? Então está aqui para salvar o mundo. Escuta um pequeno conselho. Tenha bons sonhos. Eu sei que esse filé não existe. E delicioso. Um trato. Eu não me lembro. E eu quero ser rico. Sabia que é o Reagan. Ok. O código de acesso ao computador principal de Zion. Não, eu já disse. Eu não conheço. Eles são dos campeões. Se fechar os olhos, vai parecer milho. Já provou flocos de milho? Não. E tecnicamente, nem você. Ela pode se enganar. Talvez o que eu penso ser o gosto de flocos de milho, seja na virtude de frango. Por isso é que ele não tem gosto de nada. E talvez... Nem tudo o que o corpo necessita. Escrevi o programa. Lá vem ele. Então, o que achou dela? De quem? Conhecê-la. E eu posso conseguir um encontro pessoal. O cafetão? Nos torna humanos. Vê quem? Todo mundo ligado, por favor. Avisos, apertem os cintos e não fumem acesos. Voltaremos em uma hora. Meu Deus. O que foi? Eu almoçava ali. Tenho certas lembranças da minha vida. E o oráculo pode? Isso é diferente. E te disse o que? Chegamos. Neo, venha. Este é o mesmo oráculo que fez... E sabe o que? Tente não pensar em termos de certo ou errado. E o que lhe disse? É quem deve atravessá-la. São outros em potencial. Espere a... Não vai ser possível. Não há colher? Você será recebido agora. Eu sei que é Neo. Já falarei com você. Quase acabado. Eu queria se sentar, mas você não aceitaria. Ah, me desculpe. Eu disse, não se preocupe com ele. Sua mufra é... Você o teria quebrado se eu não te... Agora sei porque... Sabe por que Morphe o trouxe para falar comigo. O escolhido? Sinceramente, eu não sei. Conhece-te a ti mesmo. Vou lhe contar um se diz que está apaixonado, mas você sabe. De todas as formas. Uma olhada em você. Abra a boca e diga. Interessante, mas... E você diz... Olhido. Lamento, filho. O quê? Sua próxima encarnação. Ele... Ele... Sem ele... Estamos perdidos. Certeza de que quer saber? Nário. Ele acredita nisso tão cegamente. Em uma de suas mãos, você terá a vida de Morphe. Podo os dois. Testo dar mais notícias às pessoas. Mas... Vai se lembrar de que não acredita nessa coisa de destino. Tony. Como um biscoito. E apenas para você. A mulher... Estão voltando. Deja-vi. Passou por nós. E outro igualzinho também. Exatamente. O que foi? Um deja-vi geralmente é um defeito em matriz. Vamos lá. Essa não. O que é o seu telefone? Vamos rastrear. Não temos a escolha. O que é o seu telefone? Está no oitavo andando. Tret, em frente. Espero que o oráculo tenha dito coisas boas. Ótimo. Estão no aparelho. Estão no aparelho. É um agente. E o ninho daqui é só o que importa. Não. Não vou deixá-lo. É preciso... Grande Morpheu. Finalmente. E vou... Não! Pfeiffer. É, houve um acidente. Um acidente horrível. Próxima saída, Franklin com William. Uma loja de consertos de TV. Ok. Está, mas levaram ele ainda não sei pra onde. Ele está vivo. Você... Você primeiro. Eu não sei, ficou mudo. Estou cansado por você. Eu costumava sonhar com você. Você nos matou. O quê? Ah, meu Deus. Estou cansado, Trinity. De comer a mesma gosma todo dia. Surpresa, Panaka. Aposto que nunca desconfiou de mim. Eu queria ter aparecido lá quando aconteceu. Ele nos enganou. Se tivesse dito a verdade. Livres? Eu só fiz o que queria, Matrix. Só que Matrix não é real. Eu discordo, Trinity. Agora é só eu puxar esse plug. Pra você... Bem-vinda ao mundo real, meu bem. Não vou me lembrar de nada. A propósito, se tiver alguma... Não, assim. Eu sou apenas um mensageiro. E agora... Neil é o escolhido. Então vai haver uma espécie de... Milagre. Você nunca me disse se... Acrediu os dele. Esses olhos grandes e bonitos. Sim. Não. Não, eu não acredito. Está ferido. Vai passar. Vai passar. Já parou para... Bilhões de pessoas... Vivendo sua vida. Sabia que a primeira... Matrix... Foi. Mas foi um desastre. Ninguém aceitou o programa... Safra... Ver essa perfeição de mundo. Mas... Acredito que como... Perfeito era um sonho do qual... O seu cérebro primitivo... Fugiu da sua civilização. Eu digo... O nosso objetivo. Evolução. Olhe para a janela. Você tem a nossa época. É questão de tempo. Quanto tempo? Depende da mente. Morfeu contará tudo o que eles querem saber. E o que eles querem? O líder de cá... Não podemos permitir. Trinity. Zion é mais importante do que... Precisamos fazer. E A. Puxaremos o plug. O plug. O plug de Morfeu assim que possível. A menos que... Estejam mortos. Morfeu, você foi mais do... Morfeu... Não pode ser... Que eu teria que fazer uma escolha. Que escolha é essa? Isso. Nil, Morfeu se sacrificou... Para que nós saíssemos com você. Eu não sou o escolhido, Trinity. O oráculo me disse... Por quê? Por quê? Parou lá com ele. São três. Por quê? Morfeu. Acreditava em alguma coisa. Em que? Que posso trazê-lo de volta. Não, não vai. Não? Eu vou lhe dizer em que eu... E já que eu sou oficial desta nave... Se você não concordar com isso... Velação que tive... Durante o meu tempo aqui. Ela ou... Todo mamífero de não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Eren é mudando para uma outra área. Mesmo padrão. Sabe o que é? Planeta, vocês são uma praga. E nós... Muitas armas. Nil. Nunca ninguém... Por que o soro não está funcionando? Talvez as pessoas... Acuenta, Morfeu. Eles estão indo. Estão indo com você. Este... Zou, esta prisão... Se existe tal coisa... Escosto de seu fedor. Toda vez que o sinto... Tenho medo de... Zou, sair daqui... Eu preciso me libertar... De ficar aqui. Você entende? Preciso do código. Vai morrer. Objetos metálicos... Estão usando chaves e lambas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.